Olá, meus queridos amigos e amigas, estamos de volta com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica, e hoje nós vamos dar boas-vindas para todos vocês da comunidade Paz e Bem, da Universidade do Ipampédia, da TV 247, e estamos recebendo aqui dois grandes amigos, que são um casal, que é o Juarez Xavier e a Patrícia Alves, e nós vamos ter uma conversa bastante interessante sobre candomblé, sobre racismo, sobre problemas, questões atuais que nos atormentam a todos, e vamos conversar aqui com o Juarez e com a Patrícia, mas antes eu quero, como sempre, ler alguma coisinha para vocês, para a gente disparar a conversa. E eu vou ler um trecho de um artigo que o Juarez teve, participou, nos deu a honra de participar, num livro aqui, Educação e Espiritualidade, Visões, que é um livro plural, que tem representadas várias tradições espirituais nesse livro, foi um congresso que nós fizemos em 2010 em São Paulo, e o Juarez contribuiu com um artigo muito interessante sobre a questão da oralidade. Eu vou ler um trechinho aqui, que eu acho muito interessante, né? Ele está citando o autor, o Zerbo, e fala que o autor enfatiza que para o africano a palavra é pesada, ela não é desperdiçada. A palavra é o esqueleto do pensamento das pessoas munidas das antenas da sabedoria. A palavra envolve cada uma das dimensões que formam a experiência civilizatória dos povos africanos. Mais do que uma ineficiência gráfica, para os povos africanos, a palavra significa uma eficiência na transmissão dos conhecimentos ancestrais. Isso é muito bonito e interessante, porque nós, da cultura ocidental branca, estamos acostumados, toda a sabedoria está depositada nos livros, né? E na tradição afro, a sabedoria está nas pessoas, na ancestralidade, na oralidade. Então vamos começar por aí. Sejam bem-vindos, Juarez e Patrícia. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar contigo, Dora. É uma honra poder compartilhar contigo esse momento de debate, discussão e ideias que a gente tem pensado atualmente. Patrícia, você apresenta-se também, além da questão do currículo profissional, a sua espiritualidade, como você representa as tradições afro. Olá, é um prazer, obrigada. Uma honra estar aqui com você, Dora, uma honra estar aqui com vocês, nesse encontro, nesse diálogo tão importante. Bom, eu sou a Patrícia Yassuru Alves, esse é o meu nome religioso. Eu sou Yalorichado Ilea Sheiamiabá, uma casa de tradição de Patriz africana. Ilea Sheiamiabá é a casa da minha mãe ancestral. Nós temos essa preservação da tradição e dos valores de tradição de Patriz africana, olhando para essa matripotência ancestral. Eu sou pedagoga de formação, sou mestre em formação e educação pela PAP, da Unesco, aqui em Bauru. Hoje também tenho a honra de presidir o Instituto Molará, que é uma organização de mulheres negras. Ai, que beleza, vamos falar sobre isso. É, onde nós também temos a valorização dessa raiz desses valores ancestrais, né? E trabalhando com toda essa questão da preservação dos valores e da questão da diversidade, né? Que é o que você traz aqui no canal, que você traz toda essa necessidade da gente pensar e olhar, né? Para essas diversas formas de ver e de estar no mundo, né? De dialogar. Então, é um prazer estar aqui para a gente trazer esse diálogo. Olha que beleza que você está falando, que você está à frente dessa questão das mulheres negras, né? Que a gente tem... Bom, nós temos tanta coisa a falar, vamos começar pelo começo. Oralidade, Juarez. O que eu vou falar da minha experiência, eu sou uma pessoa que há muitos anos, desde a adolescência, estudo todos os tipos de tradições religiosas, gosto muito, acho que a gente só se enriquece, embora eu preserve a minha, que eu sou espírita, cardecista, mas eu gosto de todas as tradições, acho que todas são enriquecedoras. Mas quando a gente vai se debruçar, né? Sobre as tradições afro-brasileiras, a gente encontra essa dificuldade de achar o que fazer. Se a gente não for a um culto afro, e para também ir a um culto afro, para compreender, ter muito bem a coisa, a gente tem que ser iniciado, né? Então, como que a gente... E aí a gente fica na mão dos antropólogos, que ficam relatando como que é, como que são as tradições afro, a gente não sabe se está bem retratado ou não, né? Comente um pouco sobre essa questão, né? Como que a gente que está de fora pode se apropriar, ou entender, pelo menos, ou dialogar com as tradições afro, nesse sentido, né? Tem alguns aspectos que eu acho que é importante, né? O primeiro é que a África é múltipla. Mesmo a África anterior à chegada europeia e à presença da colonização, ela tinha uma diversidade cultural extraordinária, né? Várias formas de você pronunciar o sagrado. Essa eu acho que é uma coisa interessante, para que a gente possa compreender a diversidade, a multiplicidade que o território africano contém, que a África contém. A segunda coisa que eu acho que é importante é que, em África, houve um processo grande de migrações internas e depois intensificada com o processo de escravização em massa da população daquele continente. Então, você tem níveis diferentes de processos de encontros culturais. Você tem encontros culturais horizontais, eu gosto de usar essa expressão, entre os diversos povos africanos, a partir da expansão territorial, e você passa a ter também um encontro cultural que é muito mais verticalizado, ele se dá muito mais a partir de uma ação imposta, de um processo violento de apropriação cultural. Então, tudo isso cria um universo muito complexo, um universo tremendamente complexo. No Brasil, historicamente, tem-se trabalhado com a ideia de que nós temos três grandes complexos civilizatórios africanos, um de origem banto, um de origem yorubá e outro de origem jeje. Eu acho que, como marcadores centrais, são marcadores importantes para a gente poder, pelo menos, identificar as fronteiras. A partir dessa perspectiva, acho que dá para você fazer um diálogo bastante intenso no território brasileiro, porque esses grupos hoje, essas comunicações, às vezes, criaram redes muito ativas com os seus povos pelo mundo afora, inclusive no continente africano. Então, parece-me que hoje a gente consegue fazer um debate muito mais direto, muito mais dialogado com essas culturas, com essas civilizações, pelo marco que nós temos hoje dessa comunicação transcontinental. Acho que isso é extremamente importante. E tira um pouco a mediação de que nós tínhamos anteriormente, do intérprete. O intérprete que tinha a leitura a partir da lente do seu olhar, dado pela sua formação epistêmica, teórica, cultural e assim sucessivamente. Então, acho que isso é importante. Hoje, acho que é importante você ter contato com essa diversidade experimentada por essas matrizes em África e aquela experiência que nós temos no Brasil. No trabalho que eu fiz, no mestrado com o doutorado, depois de procurar fazer uma investigação sobre essa riqueza tão diversificada, eu cheguei à conclusão que é tudo igual e é tudo diferente. É tudo igual porque tem uma matriz comum a partir dessas três grandes troncos civilizatórios que nós temos trabalhado. E é tudo diferente porque tem a ver com aquilo que é particular, de uma determinada localidade, de um determinado território. Então, para a gente poder se aproximar, nós temos que estar preparados para compreender a universalidade dessas tradições africanas e as suas particularidades. Entendendo que todas elas são absolutamente legítimas e não seria muito adequado, como a antropologia, em um determinado momento, o pautor de você pensar mecanismos a partir de hierarquização, o que é mais ou menos importante. Eu gosto dessa ideia, eu acho que ela é bastante generosa e é o que nos permite, penso eu, se aproximar dessas tradições, não como antropólogo, mas fundamentalmente como um elemento humano, espantado e maravilhado com a riqueza desses troncos civilizatórios que nós temos plantado no Brasil. Muito bom. Eu quero dizer o seguinte, não que eu ache irrelevante a contribuição da antropologia, acho muito válida e justa e interessante para todas as tradições, mas eu, como espírita radicista, também às vezes me sinto interpretada pela antropologia e a gente se sente meio estranho, que parece que somos pessoas meio exóticas, sendo observadas de fora por antropólogos. Então, eu posso me identificar com o que vocês também, no campo das tradições afro, também podem sentir, por isso eu fiz essa pergunta. Patrícia, dentro desses troncos que o Juarez pontuou, a sua tradição, você está dentro de qual dessas grandes tradições? Sim, nós somos de uma tradição yorubá, nós estamos, temos uma árvore, temos a nossa descendência, então, somos de tradição yorubá, a nossa casa é uma casa de tradição de orixá, e hoje, após 18 anos da fundação da nossa casa, nós preservamos, assim como eu falei, que é a casa da minha mãe ancestral, nós temos a valorização dessa matriz africana através da valorização e preservação dessa matripotência, então, nós preservamos a questão do feminino, e fazemos um trabalho de cultura de valorização desse feminino, é uma casa de Oxum, é uma casa que preserva, que traz esses valores, e é por isso que nós temos, nós transbordamos essa questão da valorização através da leitura e da interpretação e trazendo para a nossa convivência, da nossa vivência e da relação com todas as pessoas e com todas as filhas e filhos da casa, da leitura do que é, do que trazem esses mitos, do que trazem esses hitams, as histórias que são contadas e dessas histórias que são os nossos ancestrais e que são trazidas e preservadas durante todos esses tempos e tempos e que nos trazem a forma de viver e resistir e transformar e intervir na realidade e fazer essas transformações e viver de uma forma que a gente possa ensinar e aprender todos esses valores. É assim que a gente... Que bom! Faz duas semanas nós fizemos aqui uma entrevista com duas mulheres, uma pastora luterana e uma católica progressista que faz parte do movimento da economia de Francisco, porque nós discutimos aquela questão terrível da menina dos 10 anos de idade que vários fundamentalistas religiosos consideraram aquele aborto um crime, enfim, aquele absurdo. Mas a nossa conversa nos levou, entre mim e as mulheres, o Maurício ficou mais quieto, mas participou também, foi essa questão do poder masculino nas religiões também. E uma das coisas que eu comentei é que eu andei lendo algumas coisas sobre o pensamento decolonialista que fala que na África, no continente africano, haveria uma ancestralidade matriarcal. Eu gostaria de ouvir vocês dois sobre isso, como é que vocês veem essa questão? Quer começar? Ah, tá. Nós temos assim, desde que pensando na criação do mundo através dos nossos livros sagrados e das nossas falas, daquilo que faz com que a nossa cosmovisão, a nossa ideia de como é a criação de mundo aconteça, nós somos uma tradição de um Deus único, nós temos um Deus, um Criador. E essa ideia faz com que o útero, a terra, seja feminina, seja uma criação, um poder feminino. Tanto é que é dada para essa representação desse feminino o poder de fazer com que tudo aconteça nesse espaço. Nós temos a nossa mitologia e nós temos as nossas tradições que falam disso. E isso é muito representado nas mulheres. E desde a fecundidade, né? Exato, a fecundidade, a fertilidade, não só das vidas, mas também dos projetos. da terra e das pessoas, das vidas acontecendo. E isso é muito bem representado por essas mulheres que atuam, e trazem e continuam com essas representações. Então, nós temos as mulheres em sociedade, as formas como essas sociedades se organizam, e a representação dessas mulheres, tanto em África, que nós herdamos. em todos os espaços onde essas tradições, onde as tradições de matriz africana, elas foram ensinadas e aprendidas. Então, assim, essa representação e essa necessidade dessas mulheres serem reconhecidas reconhecidas e aprender o que são esses saberes e fazeres dessas mulheres. inclusive, hoje, quando nós pensamos nesses valores, em todos esses aprendizados e em todos esses ensinamentos, nós sempre trazemos como foram e como são essas possibilidades de ensinar e viver, e como é que são as intervenções dessas mulheres. Hoje, por exemplo, quando a gente fala como essas mulheres, como nós, mulheres negras, fazemos a intervenção política na realidade, somos, como nos organizamos em marcha, como nos organizamos em intervenção, como olhamos para a vida, e como a forma de preservar a vida, a nossa vida e a vida de todas as pessoas, no que nós chamamos hoje de um bem viver, é muito representação disso, de toda essa herança, de todo esse olhar para essa herança do que é essa ancestralidade dessa mulher. E há também os próprios orixás femininos, Yansã, Oxum, Yemanjá, que representam também esta faceta feminina do sagrado, não é isso? Sim, sim. E todos os orixás têm as suas, como eu falei assim, nos mitos, todos os orixás têm as suas funções. Oxum é a representação desse feminino, dessa primeira, desse primeiro feminino que tem a questão da fertilidade, que tem a questão de manter a vida, e os projetos e todo o projeto do Aie, desse espaço histórico acontecendo onde nós vivemos. Oxum tem essa função, tem Yemanjá, tem as suas funções, e o Yá tem as suas funções, todas as orixás, como tem os orixás masculinos, também tem as suas funções. Aí fica equilibrado, não fica uma coisa patriarcal apenas. compreendendo isso. E uma coisa muito linda que acontece é que dentro dos terreiros, onde a gente faz a reprodução, que são os microposmos, onde a gente consegue, onde a gente pretende e reproduz esse espaço do sagrado, essa leitura, essa visão do sagrado na Terra, nós entendemos isso, com todas as funções sendo entendidas e sendo atendidas. Essa é uma coisa bonita que a gente tem. Joagueis, você como dos orixás masculinos, como você vê isso tudo? Nós temos dimensões importantes. que se nós formos trabalhar com a métrica que a gente vem desenvolvendo no Ocidente, ela não serve para a gente compreender esse fenômeno. Essa visão que a gente construiu, patriarcal, capitalista, supremacista branca, é necessário ter uma compreensão mais ampla. Meu mestre de faca, onde eu sou iniciado, ele costuma brincar que os homens carregam o lixo, as mulheres carregam o axé. Mas você não pode acessar o axé se alguém não carrega o lixo. E o lixo é gerado para você acessar o axé. Então, gosto dessa ideia de complementariedade. Acho que tem uma dimensão cosmológica que implica isso, implica esse processo de conjugação, de complementariedade. que são processos comuns, eles convergem em uma determinada direção. A rigor, quando você pensa a estrutura do ponto de vista sociológico, você tem muito bem definida essa complementariedade no espaço sociológico, no espaço social, nas funções desenvolvidas. Então, acho que essa ideia de complementariedade era fundamental. compreendendo que o axé, que é essa energia que motiva e mobiliza tudo, a fonte geradora dela, na compreensão que nós temos, é de caráter feminino. E a ação da complementariedade é manter esse processo em movimento, fazer com que esse processo se mantenha. Por isso que acho que a ideia mais adequada seria de complementariedade. Muito bom. E a grupos, especialidades, são grupos muito especializados, que são facultativos da mulher. Facultativos da mulher. Nessa ideia, tem mitos que falam sobre isso, que acho muito importante. E tem ações que são facultativas do homem. Você precisa ter essa articulação conjugada para que o sagrado se manifeste plenamente. Por isso que acho que essa leitura, às vezes, que nós temos, muito mais pautada nas nossas visões unilaterais de gênero, não cabem na observação. Por que a mulher não toca? Não é essa a questão. Por que o homem não deve carregar o ABV? Acho que a questão central é que essas ações conjugadas permitem a manifestação plena do sagrado. Gosto dessa ideia. E nessa dimensão, como a Patrícia apontou, da geração, daquilo que expande, que expande, a mulher tem um papel fundamental. Na terra tem um papel fundamental. Porque nada progrede sem o achar feminino. Inclusive, tem um mito maravilhoso chamado Oxeturá, que fala sobre isso, a importância da presença da mulher para que todos os projetos se realizem. E é o contrário daquela teologia cristã mal interpretada, ou bem interpretada, não sabemos, porque há discussões de que com a mulher está o pecado. Quer dizer, ao contrário, nesse caso, a mulher está com a axé, está com a origem da vida. Enfim, então, é bem diferente. É muito interessante a gente se aproximar dessa abordagem. Mas nós estamos falando aqui das traduções afro e estamos vivendo num momento terrível no Brasil. Não que outros momentos não tenham sido, mas, enfim, agora está havendo um retrocesso ainda maior em relação a racismo, a perseguições religiosas. Enfim, nós temos aí diversos casos. Alguns dias atrás, houve esse caso da menina de 12 anos que foi tirada da mãe, porque a mãe estava iniciando a menina no candomblé. E agora eu soube que ela voltou para a mãe. Infelizmente, a justiça funcionou, pelo menos nesse caso. Mas, assim, como é que vocês veem esse recrudescimento? Vocês acham que existe realmente um recrudescimento da perseguição? Eu sei que sempre houve a perseguição contra essas religiões afro no Brasil. Mas, agora, nesse momento de maior fundamentalismo, vocês sentem que há uma piora nesse sentido? Eu não acho que há uma piora. Eu acho que é isso. Há uma maior visibilidade de tudo que a gente passa. Porque, assim, nós estamos em movimento há muito tempo contra isso. Hoje, o que a gente tem como chamado de racismo religioso, que é uma das manifestações do racismo em relação à questão da religiosidade de matriz africana, das tradições de matrizes africanas, que hoje, lógico, que a gente com essa questão do fundamentalismo e com também há o fundamentalismo, mas também há uma vigilância maior. Nós estamos também vigilantes e existem também outros espaços mais vigilantes. Como a gente tem outro... Eu acho que a nossa rede desse movimento que a gente chama de antirracismo, também existem outros espaços olhando e observando isso. E que também isso é um ganho desses anos de luta que a gente vem fazendo em relação a isso. É, nós tivemos vários e das nossas mais velhas nós tivemos outros espaços sendo destruídos, outros espaços sendo... As mulheres perdendo o seu direito a estar com seus filhos, a estar nos seus espaços, perdendo mesmo e sendo destituídos, inclusive, pelo poder público. São questões graves. Nós temos... Hoje nós temos pessoas advogando em relação a isso que fazem muito mais... Tem muito mais inserção. Tem a questão da legitimidade, tem a questão do poder e tem a questão da influência. Isso é muito mais interessante. Mas esse processo todo é um processo que eu acredito que seja um ganho da nossa luta. De muito tempo, muitas pessoas estão já à frente desse processo. Porque nós temos um... Nos espaços do Rio de Janeiro, por exemplo, não se podendo, com a questão do crime organizado, se aproximando desse fundamentalismo religioso... evangélico, neopentecostal, dando o nome aos dois. Nós tivemos... Nós tivemos, assim, relatos terríveis das pessoas não poderem estar, por exemplo, nas comunidades, podendo transitar e podendo sair, entrar e podendo estar vestindo branco, vestindo com seus panos de cabeça. Isso é terrível. Isso é terrível. Agora, Juarez, eu estou extremamente satisfeita com a visibilidade que o nosso amigo comum, Silvio Almeida, está adquirindo aí, falando sobre o racismo estrutural, etc. Eu queria que você comentasse um pouco com a gente que o ano passado você sofreu uma agressão séria racista. Como é que foi isso? Que fim levou? Como é que foi? Foi noticiado até, na época, me lembro que convenci um pouco com você pelo Facebook. Mas conte aqui para a gente como é que foi isso. Eu sei que cada um tem mil histórias para contar, mas isso foi tão recente e foi de uma maneira tão agressiva, foi tão violenta. Uma coisa que eu acho importante destacar, que eu tenho destacado sempre, é que a gente não se vê como vítima. Nós somos ativistas em defesa da vida, da dignidade, da cultura negra, e é o que nós somos. Isso eu acho que é importante destacar. Nós nunca nos colocamos como vítima. Nós reagimos a uma violência que é cotidiana na vida da população negra. Acho que todo esse processo se deu em função de uma construção muito recente desses últimos 40 anos da ação política do movimento negro. Uma construção proativa, que tem implicações legais, que tem implicações políticas e tem uma tecnologia social extremamente avançada. Simbolicamente, a agressão que eu sofri foi no dia 20 de novembro, o dia contra a grada, o dia nacional da consciência negra. Acho que isso acabou também dando uma repercussão maior à discussão e ao debate. No dia em que você celebra uma conquista importante da população negra, uma pessoa negra sofre uma violência nessa magnitude, nessa situação, nessa circunstância. Além de tudo, o fato permitiu-nos refletir sobre um debate que nós estamos fazendo há muito tempo. Foi uma conquista importante a criminalização do racismo na Assembleia Nacional Constituinte, em 1988, mas nós temos vivenciado uma experiência em que, ao lavrar o processo, ele se dá nas delegacias. a partir de pessoas que muitas vezes não têm a convivência com o debate étnico-racial, não têm uma reflexão sobre esse campo. E, ao invés de tipificar como racismo, vai tipificar como injúria racial. Isso muda profundamente a natureza do problema. O racismo é inafiançável, a injúria é afiançável. Por isso que você tem uma tipificação muito grande de casos dessa natureza e você não tem pessoas condenadas por racismo no Brasil. Há uma reflexão muito importante feita pelo advogado Edil Silva, que foi quem advogou em favor da mãe dessa menina que restituiu a guarda dela. Ele tem feito um trabalho muito importante nesse campo da tradição religiosa de matriz africana. E ele tem discutido muito seriamente isso, uma arguição, por isso que ele participou no Supremo Tribunal Federal. Injúria e racismo são equivalentes. Então, nesse caso da violência que nós sofremos, é o que nós queremos fazer, assegurar, que foi um crime de racismo e que foi uma tentativa de homicídio, não foi lesão corporal. Você foi esfaqueado, não foi? Você recebeu facada, não foi? Isso, fui. Levei facadas nas costas e no ombro. instituímos instituímos um advogado que é aqui de Bauru, Maurício Ruiz, que tem acompanhado o processo em função da pandemia, esses processos internos, como é que eles estão transitando, estão mais morosos do que costumam ser, mas a nossa tentativa é de retipificar como sendo um crime de racismo e tentativa de homicídio. É o que nós estamos discutindo, é o que nós estamos pleiteando, é o que nós estamos perseguindo, compreendendo que pode ser um momento importante para o debate político que nós estamos vivendo no Brasil. Nós estamos vivendo o recrudescimento do discurso racista, sinalizado até pelo poder executivo central do país. Isso é um dado bastante significativo. Isso vocalizou a ação da violência e grupos sociais estão se apropriando dessa vocalização para praticar a violência. Então, foi um ato que não é isolado, foi uma pessoa na rua com uma faca, mas uma pessoa que estava imbuída da autoridade de caráter proto-fascista de que tem o direito de violar o direito de outras pessoas pela sua origem étnica racial, pela sua tradição religiosa, o gênero, exatamente. Essa é uma questão que parece-nos importante fazer enfrentamento, porque acho que a gente está vivendo um ponto de mutação importante, em que fazer a afirmação desse direito isso é fundamental. Juarez e Patrícia, eu queria fazer uma provocação, aproveitando que agora a gente entrou num assunto, mas agora a gente entrou na realidade, a realidade não é bonita, infelizmente. E aí eu queria trazer dois exemplos, duas coisas que aconteceram para a gente tentar pensar um pouco o que a gente pode fazer para facilitar essa compreensão. Recentemente, o Laurentino Gomes escreveu um livro sobre a escravidão na verdade, é uma trilogia, ele lançou o primeiro volume e fez bastante barulho na imprensa, é uma coisa assim, ele, em geral, os livros que ele produz têm uma divulgação e tal. E aí eu vi duas reações que eu achei bem interessantes. O Emicida leu o livro e declarou que ele chorou em muitos momentos porque o sofrimento que o Laurentino Gomes descreve é um absurdo, é um absurdo. é de uma desumanidade total. Ao mesmo tempo, eu ouvi de pessoas brancas, a primeira reação que a pessoa teve ao ler o livro e falou assim, ah, mas os negros também escravizavam negros na África. Então, assim, existe uma dificuldade clara, que é cultural, das pessoas entenderem todas as dimensões, dependendo da posição que a pessoa está na sociedade. outra coisa que é outro episódio que eu acho que também é interessante a gente colocar aqui, aí semana passada, esses dias atrás, teve lá nos Estados Unidos mais um caso, quer dizer, desde a morte de George Floyd que explodiram as manifestações de Black Lives Matter e tal, mas ainda durante todo o tempo dessas manifestações, repetidas vezes acontecem assassinatos ou atentados ou pessoas são baleadas nas próprias manifestações e sempre são pessoas negras e sempre são policiais brancos. Então, recentemente, teve mais um caso desses em que o cara tomou sete tiros pelas costas absolutamente sem nenhuma razão. E aí é interessante também observar o seguinte, quando acontece alguma coisa assim e isso tem acontecido repetidas vezes nos últimos meses nos Estados Unidos e o debate lá está muito quente, você vê nas redes sociais no Brasil as pessoas indignadas, as pessoas falando que absurdo, nossa, olha como que pode e tal, mas isso acontece aqui a cada 30 segundos. Nas nossas periferias, né? Na esquina da casa do cara que está no Twitter falando que é um absurdo e isso o cara não fala que é um absurdo. Então, apesar de a gente ter avançado, evidentemente, nesse debate por causa do movimento negro, por causa dessa luta para trazer isso à tona, para trazer esse debate para a luz, para que ele possa ser, então, portanto, entrar na cabeça das pessoas, existe uma resistência, uma dificuldade, uma coisa assim enorme e também isso está ficando cada vez mais visível, essa resistência, essa dificuldade. O que vocês acham disso? Bom, Oricio, eu acho que você toca numa questão central, fundamental, que o racismo não é um problema de subjetividade, racismo tem provocado morte de populações não-brancas no mundo inteiro e particularmente no Brasil, assim, em escala industrial. Foi divulgado hoje o Atlas da Violência e ele reproduz os dados que nós temos assistido. Mais de quase 65 mil homicídios no Brasil e desses 65 mil homicídios, 75,7% de jovens negros. O nosso debate, a nossa discussão não é explicar esse fenômeno, a discussão que nós estamos fazendo é compreender esse fenômeno. Isso implica um enfrentamento à ignorância, a ignorância no sentido de ignorar processos. Quem fala sobre, por exemplo, supostas escravizações de negros na África ignora processos. É nesse sentido que eu estou usando a expressão ignorância. Há uma ideia que eu acho importante que vem sendo debatida por um pensador camaronês, Atilha Mbembe, que eu acho que a ideia é muito rica. Atilha Mbembe falou sobre isso, Cornel West tem falado bastante sobre isso, Bell Hooks tem falado bastante sobre isso. Há uma gama de intelectuais nacionais e internacionais que têm feito essa discussão. O Ocidente foi construído a partir de três fenômenos importantes, aponta o Atilha Mbembe. O primeiro, que é a questão da escravização, o que é que ela tem diferente dos processos anteriores. Ela foi global, ela trouxe um debate que não era comum na escravização anterior, ela trouxe o perfil da fronteira da cor da pele, o estigma da cor da pele, isso acabou sendo global, e ela criou um mecanismo de desumanização do elemento escravizado. Você pega, por exemplo, em outros processos de escravização, esses elementos não estavam presentes. A questão global, a questão da estigmatização da cor da pele e esse processo brutal de desumanização, por várias razões. Não é justificando que há processos de escravização melhor do que o outro, mas era uma circunstância histórica dada. A escravização foi um papel fundamental porque ela cria as bases, por exemplo, no desenvolvimento capitalista no mundo todo. Vários economistas têm trabalhado com dados concretos sobre a natureza dessa situação que envolveu todo mundo, inclusive todas as estruturas religiosas. Todas. Sim, sim. Estiveram diretamente implicadas nesse processo. Uma segunda questão importante é a colonização. O BNB faz um debate com o Fanon que a colonização criou o que se chama do espaço do não ser, onde tudo é permitido. por exemplo, a barbárie nazista na Europa no século XX foi praticada na África em ampla escala, sem que não houvesse... Durante séculos. Durante séculos. Sem que não houvesse nenhuma manifestação de indignação do Ocidente. Porque você estava fazendo agora na chamada Europa educada, civilizada e destruindo vidas de pessoas brancas. É importante ter esse elemento, porque essa violência se deu de forma sistemática durante séculos nos lugares onde a desumanização fez como prática comum. E a terceira questão importante que ele aponta é a questão do Apartheid, que não é apenas a segregação territorial. O Apartheid aprisionou as nossas almas. nós estamos habituados a ver o mundo a partir de ações dicotômicas. Nós aprendemos a ver isso. E nós naturalizamos isso. Por exemplo, nós não ficamos chocados quando a gente fala isso. 65 mil homicídios, 75,7% de jovens negros. Então, a explicação que se dá a isso, ela reproduz a ignorância. O exercício que nós estamos fazendo é compreender esse processo que a partir da compreensão você pode pensar mecanismo de superação. Por isso que hoje se defende tanto as políticas públicas de Estado. No mundo inteiro elas foram adotadas como instrumento fundamental para a superação da desigualdade. No Brasil, nós acreditamos que não vai ser diferente. Nós precisamos de políticas públicas consistentes de Estado que efetivamente... Afirmativas, né? Afirmativas, que se propõem de fato a superar a desigualdade abissal que nós vivemos no país. Acho que é importante destacar isso porque essas características elas foram fundantes no Brasil. Nós somos um país que foi fundado pelo massacre. Não pode... Não é impune que você funda uma nação com massacre de milhões de indígenas, com a escravização e massacre de milhões de africanos. Nenhum país passa impunemente por isso. E é mais ou menos a história dos Estados Unidos também, né? Exato. E a nossa ideia, a nossa compreensão, se nós não compreendemos esse processo, nós não teremos condições de superá-los. Então, acho que nós temos aí, na verdade, uma disputa de narrativa. É uma narrativa que tenta explicar a partir de uma perspectiva supremacista branca que assegura seus privilégios e uma narrativa que se propõe a fazer uma compreensão do processo e de profundas mudanças para que a gente possa construir novas narrativas civilizatórias no Brasil e no mundo. Acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos e nós vimos pelas manifestações após a morte de George Floyd que aconteceu no mundo inteiro. Eu fiquei bem satisfeita com essa reação mundial. Eu fiquei, assim, agradavelmente surpreendida, porque até em Berlim teve manifestação antirracista. Na Coreia do Sul, no Japão, em lugares que nós jamais iríamos imaginar que houvesse tais manifestações. Então, acho que existe um movimento global de insatisfação com essa situação que criou um grupo de seres humanos de segunda categoria no mundo. Há pessoas vendo que isso é insustentável, que isso não é mais digno de uma civilização no século XXI. E estão se mobilizando radicalmente para promover essas mudanças. Acho que isso é importante. Superar a explicação rasteira, superficial, pela compreensão profunda da situação que nós estamos atravessando no ponto de vista das relações raciárias. Então, há motivo de esperança? O que você acha, Patrícia? A gente pode ter. Ah, sim. Eu acho que há motivo de esperança. E acho que essa questão está ligada àquelas questões todas que você trouxe antes, de compreender as tradições de matriz africana, dessa reação à questão do racismo religioso. Porque é isso que o Juarez trouxe, de se há historicamente uma necessidade de desumanizar, desumanização da população negra, há o reconhecimento de que nos espaços, nas tradições de matrizes africanas, há a valorização dessa humanização através de todos esses valores civilizatórios. Há o resgate disso. Há a compreensão de que essa humanização trazida por essa ancestralidade, ela é preservada dentro dessas tradições. E ela é ensinada, ela é compreendida e ela é uma fonte de resistência. Ela é um dos espaços de fonte de resistência, humanização e restituição da força dessa população negra. Então, há também a compreensão de que por que se pensa em destruir esses espaços. Porque é um espaço de valorização, de humanização e de resistência dessa população. É uma voz, é a voz que se recupera socialmente e que deve compor a diversidade dos povos. Há esse espaço, as experiências narram isso. Lélia Gonzalez narra isso para a gente. Diz assim que é o espaço do terreiro que traz para ela também a força de ser uma mulher combativa, ativista e de se compreender, compreender a sua identidade, de trazer a força e ela é uma das referências para a gente. Então, assim, nós temos as nossas referências que são as pessoas e as mulheres e os homens dentro dos espaços de terreiro, mas nós também temos essas pessoas que também compreenderam que o espaço de tradição é importante e elas também estiveram nos espaços de combater, de combater, né, socialmente, então, assim, politicamente. Então, assim, nós temos essas forças, né, então, entender que é um espaço de humanização esses espaços de tradição é compreender que é daí que a gente consegue os saberes e fazeres para uma resistência e para ter essa esperança também, né, para ensinar outros espaços. Nós estamos chegando quase ao fim do nosso tempo, infelizmente, a coisa corre, né, a gente vai falando tanta coisa interessante, tanta coisa a ser dita. O que que... Eu queria fazer uma pergunta. Eu me identifico muito com a cultura negra, eu gosto de cantar spirituals norte-americanos, gosto muito, e às vezes eu me sinto intimidada até que ponto, como branca, eu posso falar do assunto, porque tem hoje em dia essa coisa de lugar de fala, né, então, como é que vocês veem isto, né? a participação do branco nessa luta antirracista, porque eu faço, assim, me empenho também nesse sentido, porque eu acho o racismo, assim, absolutamente absurdo, né? Enfim, como é que vocês veem essa participação? O branco pode falar nesse assunto e pode dar sua contribuição? Ou, digamos, pode ser o seu apoio, a sua militância nesse sentido? antes de falar, eu gostaria de lembrar essa fala belíssima que a Patrícia fez e falar sobre as tradições como sendo uma cápsula civilizatória, né, que tem preservado a retroalimentação da vida, maravilha isso, maravilhoso. Eu gosto muito da visão que o Corn West tem sobre a apropriação cultural, sinteticamente, ele dizia o seguinte, espantava ele observar os seus alunos brancos chegando na sala de aula com as roupas, com as estéticas dos jovens negros, com a fala dos jovens negros, com a cultura dos jovens negros. Mas ele ficava mais espantado ainda que esses jovens brancos não se solidarizavam com a luta dos jovens negros. Então, essa apropriação cultural que ele apontava é importante, né? Eu quero ter a sua roupa, quero ouvir a sua música, quero falar a sua gíria, mas eu não vou para a rua para poder fazer a defesa dos seus direitos e denunciar a violência que você sofre. Essa discussão eu acho que é importante, esse debate que eu acho que é importante. Há uma tese generalizada pela visão negra de enfrentamento ao mundo afora que acho que é importante você ter nas sociedades multirraciais uma população branca antirracista. Muitos teóricos têm defendido essa ideia. Você precisa ter um grupo de pessoas na sociedade que se manifestem contra o racismo. No Brasil, não basta não ser racista, como sinalizava a Angela Davis, no Brasil é necessário militar contra o racismo. Exato. Não é apenas não ter atitudes não racistas. Então, é difícil você ter isso se você não considerar que existe um papel importante para a população branca na luta contra o racismo. Eu achei maravilhoso um cartaz que eu vi numa manifestação em Nova Iorque, uma menina branca, muito jovem, menina de 15, 16 anos, com um cartaz que diz o seguinte, a omissão da população branca no enfrentamento ao racismo produz morte em escala assustadora de jovens negros. Eu acho que esse debate nós temos que fazer no Brasil também. Ao fazer isso, enfrentar o privilégio que a população branca tem tido do acesso ao direito à vida, questionar isso e se envolver na luta política contra essas violências. Aí sim, eu acho que nós teremos condições de poder fruir desses grandes legados civilizatórios que são de matrizes culturais africanas ou de outros povos de uma forma em que a gente não faça uma apropriação hierarquizada, desrespeitosa. Eu gosto muito sempre de uma fala que um mestre da Patrícia me ensinou, que ele dizia o seguinte, não é que eu não posso fazer, eu devo me perguntar, eu devo fazer? Por exemplo, se eu estou numa roda, as pessoas decidem fazer uma dança circular de matriz indígena, eu me pergunto, eu devo fazer? Fora do contexto, fora das circunstâncias na qual essa civilização constituiu essa maravilha de manifestação cósmica, eu acho que essa é uma questão importante, restitui para nós a nossa responsabilidade ética deontológica, eu devo? Se a resposta for positiva. É como no campo religioso, a gente pode respeitar, amar todas as religiões sem perder a própria identidade, sem querer se apropriar, sem fazer uma salada mística de tudo. Eu gostaria de dizer o seguinte, ninguém gostaria de ver degradada a figura do Rabino, a figura do Moulin, ninguém gostaria de ver isso, eu acho que isso é importante. Exato. Agora, nós só teremos uma sociedade de fato igualitária quando todos os componentes dessa sociedade, sejam brancos, negros, indígenas, amarelos, o que for, forem antirracistas, então todo mundo tem que militar por isso, dentro do respeito à diversidade de cada um dentro da sua tradição. Olha, agradeço muitíssimo. Nós começamos falando sobre a importância da oralidade, não é? Das palavras. Nós acreditamos que as palavras constroem cenários. Sim. E os cenários que a gente constrói com essas palavras são cenários onde a gente atua. Exato. Que cenários nós queremos construir? Sempre pensando nesse eu devo, nesse eu posso, né? Que cenários são esses melhores a se construir para a gente atuar? Que cenários nós queremos? Nós queremos esses cenários onde as pessoas vivam, onde todos os corpos vivam e vivam bem? E assim eu penso de que forma eu devo atuar? Que palavras eu utilizo? Com quem eu converso? Porque o problema não é eu falar, é com quem eu falo e se eu falo por outra pessoa ou se eu falo com as pessoas? Eu acho que a gente reconhece que nas lutas todas as pessoas têm as questões, né? Por isso nós temos o movimento, nós temos o movimento de mulheres, mas nós temos o movimento de mulheres negras porque nós temos as questões específicas. mas há o reconhecimento de que há uma necessidade da gente conversar sobre isso. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, a gente não combinou isso, mas eu vou perguntar. Vocês topam, um de vocês dois ou os dois, nesse final, ou fazer uma oração, um cântico, alguma coisa que nos traga aqui a espiritualidade afro, aqui pra nossa, Yorubá no caso? Ah, cantamos! Então vamos lá, pra gente terminar aqui dentro desse axé. Vamos cantar, cantamos um agololaro, agololaro, vamos fazer um canto pra Oxum, onde a gente pede prosperidade, axé, né? Agololaro, irá um arô, arô, agololô, irá um os leque, leque, lo, lefum, irá um efum, em minuleke, odá mi, ó, mara um ou, axé, mara um ilê, axé, mara um ó, mo, axé, live, y Woman, la, e ba, sh irá air y 베i, yam, yoi, Villioneke, Muito bonito Essa maravilhosa da fertilidade Até me emocionou Muita prosperidade Muito bonito Agradeço muito a participação de vocês Uma outra ocasião a gente vai chamar vocês de novo Muito obrigada Foi um diálogo Altamente estimulante Enriquecedor para todos nós Um grande abraço, ficamos por aqui Abraço para você também, Dora Abraço para você, Maurício Axé, um grande abraço